Então galera, estou aqui para responder uma tag sobre apocalipse zumbi, então se a temática te interessa, já dá o like aí e vem comigo que nós vamos conversar um pouco sobre qual item eu escolheria para o apocalipse zumbi, qual será? Acompanhe! Então galera, fui marcado nessa tag pelo meu amigo José Dias do canal Sobrevivência Ilha Grande, canal este que eu recomendo que vocês deem uma olhada e se gostarem do conteúdo, certeza que vão gostar, se inscrevam, o cara tem muito vídeo legal lá, é mateiro que nem eu, gosta do bushcraft, sobrevivência e outras cocitas más, então dá uma olhada lá no canal do meu amigo José Dias, te agradeço aí irmão por ter me marcado nessa tag, é sempre um prazer. Então sem mais delongas, sem enrolação, vamos fazer um vídeo curto aqui, a minha escolha é essa aqui, a machadinha, se eu tivesse que pegar um único item para sair correndo aí e sobreviver a um apocalipse zumbi, seria este cara aqui, a machadinha, bem no estilo Rick Grimes do The Walking Dead, que também usa na cintura aí o tempo todo uma machadinha. Eu acho que não só para o combate urbano aí com os zumbis, essa aqui também é uma ferramenta que iria sair muito bem no mato, e com certeza este lugar aqui, onde vocês estão me vendo, esse aqui é o meu acampamento aqui em Momentsville, abrigo natural, que muito em breve vocês vão estar vendo aí no canal o vídeo da construção deste abrigo aqui, aqui, então fiquem ligados aí, quem não estiver inscrito, por favor, se inscreva, aproveita e dá uma passada lá no meu Instagram, me segue lá também, arroba paulomomento, enfim, esta ferramenta aqui também me ajudaria muito no trabalho mateiro, feito aqui no abrigo, porque com certeza esse seria um lugar onde eu iria procurar refúgio, ainda que temporário, durante um apocalipse zumbi. Então, aqui no mato, essa ferramenta aqui faz muita coisa, aliás, para construir esse abrigo aqui, ela foi essencial. Então, em uma situação aí, eu poderia usar a machadinha na cidade como arma contra os zumbis, eu poderia usar a machadinha para arrombar portas e catar suprimentos aí pelo caminho, e quando chegasse no mato, para dar um tempo, deixar a poeira baixar, eu poderia também ter a machadinha aí para construir um abrigo, para cortar lenha para a fogueira, enfim, fazer fogo aqui ia ser difícil, né? Eu gostaria de ter um isqueiro no bolso também, mas como é um único item, bem, aqui está a minha escolha. É sempre difícil escolher um item só, mas para o apocalipse zumbi, com certeza a minha escolha seria a machadinha. Fica até o final do vídeo, então, que agora eu vou revelar quem é que eu vou marcar nesta tag para responder qual seria seu único item para sobreviver ao apocalipse zumbi. Então, acompanhe! Quem gostou desse vídeo, dá um like aí, valeu! Quem não estiver inscrito no canal, demorou, te inscreve aí, não te custa nada, não vai te cair os dedos. Quer ajudar o canal de forma mais contundente, mais massiva? Clica aqui embaixo em seja membro e dá uma olhada aí, tem um videozinho explicativo, tu vai ver como tu pode ajudar o canal aí de forma mais presente aí, mais forte e tu vai ter muita coisa boa aí também em troca. Vídeos exclusivos e tudo mais. E deixa teu comentário, diz o que tu achou da minha escolha aí, qual seria a tua escolha para sobreviver no apocalipse zumbi, um único item. Tu escolheria também a machadinha? Tu escolheria outro item? Deixa aqui nos comentários que eu também quero saber o que tu pensa. Valeu aí e até o próximo vídeo, galera! Que eu preciso combater zumbis! Acompanhe! Falou, chefe! Eu acabo de encontrar um acampamento! Estou entrando para observar! Fogo é da Estrela Santos, chefe! O senhor não vai acreditar, chefe! É o acampamento do Paulo Momento! O cara que matou dois dos nossos homens que tentaram saqueá-lo! Confirmado! É o acampamento do Paulo Momento! Terror Zone! Pesquise isso, chefe! Pode ser um cúmplice! Vamos marcar esse nome! Eu tenho um smartphone, chefe! Vou pegar e vou sair fora daqui! Ele pode voltar! A última anotação no celular! Parece que o lugar foi abandonado há algum tempo! Estou com medo! Estou com medo! Estou com medo!